Tarsísio Lima, boa noite o Chico, desde janeiro, aguardando a chegada da Dominar 400, Bajad na loja Nesse meio tempo, surgiu uma NC700 ABS 2013-14 conservada, com 19 mil quilômetros rodados por 27 mil reais É uma boa moto pra 2024? Eu não compraria, tá Tarsísio, você conhece o dono? Se você conhece o dono, eu até avaliaria Se eu conhecesse o dono, e ele me oferecesse muito abaixo do mercado Muito abaixo, muito abaixo mesmo 27 mil eu não pagaria nessa moto Mas até porque é uma moto de 10 anos, cara 10 anos, 10 Imagine quantas, o que pode acontecer aí de peça colapsando em 10 anos Colapsa, por mais que diga que nada, essa moto é indestrutível, não existe isso, cara Peças colapsam em 10 anos Começa a quebrar um monte de coisa Ou porque a moto não foi usada, porque foi pouco usada Ou porque ela foi muito usada Então peças tem tempo de vida útil Então por mais que você diga assim, mas a moto tá boa Mas vai quebrar quando você começar a rodar mesmo, de verdade Ela vai começar a apresentar problemas, aí você vai gastar Então é uma boa moto É uma excelente, não é boa não Ela é excelente, ela é econômica Ela é muito boa, já tive a oportunidade de rodar nessa moto Mas eu não tinha canal na época E adorei Eu já fiz até um vídeo falando da NC700 aqui A NC700X Mas, cara, se fosse pra eu pagar Comprar essa moto 1314, eu compraria muito abaixo do valor de mercado Não pagaria 27 mil E só se eu conhecesse o proprietário Tivesse referência Sabe, se você não conhece E tá pagando Tabela FIP Eu não pagaria FIP nessa moto Eu pagaria abaixo Porque é uma moto de 10 anos Então fica com a badeade, velho Dominar 400 É melhor Tá? É a minha opinião, tá? Tacísio É a minha opinião Você tá pedindo a minha opinião Eu tô dando a minha opinião Tem gente que se incomoda muito Porque eu dou a minha opinião E a pessoa acha que eu sou Que eu estou Como o dono da verdade Você vê que a pessoa é invejosa mesmo Não tô falando de você, Tacísio Tô falando das pessoas que assistem aqui E que eu tô aqui respondendo Vocês estão me perguntando Sobre a opinião Eu tô dando a minha opinião A minha opinião não é a verdade absoluta É a minha visão Com a minha experiência E a minha opinião E aí tem gente que tem inveja mesmo Que não tem capacidade de montar um canal E dar a própria opinião E diz assim Ah, o cara acha que é o dono da verdade Não, não acho que eu sou dono da verdade Eu simplesmente tenho coragem de abrir aqui uma live Ficar quatro horas aqui conversando com pessoas diversas Que me perguntam coisas diversas E eu dou a minha opinião sem medo de ser cancelado Sem medo de alguém achar que eu sou isso, que eu sou aquilo É simples Eu faço isso há praticamente cinco anos Essa é a diferença Então tem gente que confunde muitas coisas, né Entende a segurança que eu falo da minha opinião Com arrogância E outras pessoas acham que A mesma segurança e altivez que eu falo Quando eu dou a minha opinião É que eu sou dono da verdade E não tem nada a ver Uma coisa com outra Simplesmente eu estou dando a minha opinião E esse é um canal de opinião Um beijo, Vitacígio Faça a melhor escolha do que você achar Mas eu não recomendo a compra E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.